Teixeira, olha, tem notícia de incêndio, viu? Um prédio aqui no centro histórico e eu já vejo que é o prédio da antiga prefeitura aqui no centro de João Pessoa. Incêndio agora nas primeiras horas do dia. Juliana Teixeira tá lá e vai trazer as primeiras informações pra gente. Bom dia, Juliana. Bom dia, Anne, pra você e pra todos. Pois é, esse incêndio no início da manhã de hoje chamou a atenção de todo mundo que tava passando por aqui. Isso porque a gente tá na Cardoso Vieira, aqui no Varadouro, que é passagem de ônibus, de carro, de todo mundo que vai pro trabalho, né? Sendo que passou gente aqui e percebeu que lá em cima, lá no primeiro andar do prédio, havia sinal de fumaça, sinal de fogo. O corpo de bombeiros foi acionado rapidamente, já tá aqui no prédio, mas ainda existe bastante fumaça aqui pelo prédio. O incêndio começou lá em cima, lá no primeiro andar, onde funciona. Esse daqui é um prédio desativado da prefeitura de João Pessoa. Já funcionou o CINE, já funcionou uma secretaria pra marcação de exames, mas agora o prédio tá fechado e tava servindo de espécie de depósito. O seu Sebastião, que trabalha aqui na prefeitura, é um vigilante daqui. Foi o último a sair do prédio ontem à tarde, trancou o prédio, foi pra casa. E aí, quando chegou hoje, foi surpreendido por esse incêndio. Foi, seu Sebastião? Bom dia. Isso aí vem acontecendo vários dias, né? E as pessoas estão subindo do prédio e tirando tudo que tem dentro do prédio. A gente, ontem eu tava fechando a janela do prédio, né, já. E só demos ali um portão, porque eles arrombaram o portão, entraram e tudo. E quando foi hoje, ontem eu saí daqui, era duas horas da tarde. Quando foi hoje, né, que eu passei, toda vez que eu passo aqui eu olho o prédio. Aí tava, aí tava o fogo consumindo aqui no prédio. Eu parei, tava aqui o primeiro tudo, parei, olhei aqui. Aí eles botaram fogo lá no primeiro andar. Nós temos ainda o arquivo aqui na prefeitura. Mas, pela graça do Senhor, não botaram fogo no arquivo, nem nada. O arquivo tá todo aqui. A gente agora, vamos tirar o arquivo daqui, né, que a gente não sabe o que pode acontecer. Mas eu sei que... Então, quer dizer que o prédio tava fechado, mas tem gente que fica entrando, arrombando a porta. E aí ficava lá em cima, aqui dentro do prédio, fazendo, dormindo, né, passando o dia. É verdade. Eles ficam, o prédio fechado, eles ficam arrombando porta, arrombando janela, tudo. E entrando, né, e aí acontecendo as coisas aqui dentro. O que é que tem lá em cima? O que é que tem nesse prédio? É uma espécie de depósito, tem documento, tem... O que é que tem aí dentro? Lá em cima não tem mais nada. Tem um estravesseiro, que era da Defesa Civil, que tá lá em cima ainda uma parte. E foi ali onde eles botaram fogo, naquela área ali. E aqui pra baixo não aconteceu nada disso, só foi lá em cima mesmo. Muito obrigada, então. A gente segue aqui acompanhando, mas se a gente abrir a imagem, você vê que a fumaça tá saindo bastante. Os homens do corpo de bombeiros já estão lá dentro, né? Eram rapidamente pra dominar aí as chamas e apagar as chamas. No entanto, bastante fumaça ainda toma conta do prédio. Se a gente aproximar um pouquinho a imagem, a gente vê, ó, lá dentro tem cadeira, tem madeira. Tem até um instituto de incêndio logo ali na porta, mas com certeza sem ter ninguém dentro do prédio, como é, ficava aí difícil, né? Dar conta dessas chamas. E aí, ó, a gente segue aqui acompanhando bastante fumaça saindo aqui do prédio. Quem passa por aqui, que estiver descendo pro trabalho, vai perceber que tem carro de bombeiros. O trânsito tá uma faixa parada, a faixa que é essa faixa aqui, que é a faixa dos ônibus, né? A faixa tá tomada aqui pelos carros. A CEMOB tá aqui pra controlar o trânsito e ajudar quem estiver passando por aqui, que estiver indo pro trabalho, né? Sete horas da manhã, já já isso daqui vai ficar tomado de carro. Então, quem estiver descendo em sentido à rodoviária, que estiver com problema no trânsito, vai saber agora que o problema é esse aqui. Um incêndio que quase toma conta desse prédio da prefeitura. O corpo de bombeiros, os homens, o corpo de bombeiros, estão lá dentro e já estão tomando conta da situação. A gente fica por aqui pra aguardar, pra saber quais são os possíveis fatores que possam ter contribuído pra esse incêndio. Ana, e já já eu volto contigo. Obrigada, Juliana. Daqui a pouco a gente volta com mais informações ao vivo aí do local, né? Desse incêndio no centro da capital. Graças a Deus, parece que só danos materiais, mas mesmo assim é um dano muito importante pra nós, né? Porque é um prédio histórico. Então, Juliana, segue no local e a gente daqui a pouco pode trazer alguma atualização, nova informação sobre essa primeira notícia do dia, tá? 7h05 da manhã. Eu também...